Não tem um pai Me chamaram vagabundo, desgraçado, não tens nada E disseram, esforçado, és um pobre, não faz nada Me calei, nem reclamei, acreditei na caminhada Muita luta nessa estrada, não é sorte nem fezada Agora olha pra mim Me acreditei, me motivei, trabalhei, levantei Não recuei, lutei Teu no beat, let's get it Um vez a sai, 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 fofoca sai Sai, 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 uma cumba sai Sai, 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 uma cumba sai Sai, 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 sai Por isso é que acreditei, nesse reira eu caguei Já caí e levantei, todos os barulhos aguentei Agora vê com o meu basei, eu de sempre avisei Filho do pobre não maiei, agora levanta e acredita Não deixa ninguém te impingir, que você não vai conseguir Os investidores, amigo falso, vão praguejar pra você desistir Boa de brada vão se fingir, que te ama mas tá a mentir Mas isso aqui nunca foi escrito, porque o sonho dele é só pra atingir Filho da escuridão que virou estrela Um vez a sai, 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 fofoca sai Sai, 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 uma cumba sai Sai, 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 uma gala sai Sai, 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 nesse mundo da confusão Todos querem tirar o teu pão Todo mundo tá na batalha, mas conta aqui a tua visão Eles nem tem noção, nem sabem qual é a razão Dessa tua motivação, que te faça entrar em ação Olha bem, tenta contigo, nem todos estão de coração O dinheiro traça ambição Muita luta, muita batalha, nunca foi filme, nem ficção Controla bem a direção, nessa vida tem muito peão Faz sempre a tua oração, a joelha em pé da Deus Muito obrigado pela proteção Muito obrigado pela proteção Em vez a sai, 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 fofoca sai Sai, 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 uma cumba sai Sai, 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 uma gala sai Sai, 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 sai Michero, Zunguera, lavador de carro, motoboy, taxista Podem te chamar todos os nomes pra te diminuir Mas não desistas do teu foco e objetivos O importante é levar comida com dignidade da sua família O resto deixa na mão de Deus Até porque viemos do gueto num mar de desgraça Aonde não tem barco nem marinheiro Ou nada, só morre sem nada Deus sabe das suas lutas O sol brilha pra todos E a sombra é pra quem trabalha E a sombra é pra quem trabalha